Boa tarde a todos, boa noite para quem está olhando a noite ou então bom dia. Por enquanto, a tarde, né? Então, eu estou acabando de sair dali do... Que a Itamaraty estava montando os paredão, as duas colunas, né? Que já tem uma montada e o móvel. Agora nós vamos lá para a festa da Estrada do Som, né? Já está tocando. Depois a gente volta de novo para cá, para Itamaraty para olhar o teste, né? Hoje é batidores, na domingueira. E vamos lá na Estrada do Som, né? Quero agradecer a vocês que são inscritos. Teve um colega meu que se inscreveu. E um abraço ao grande cabeça. Ixi, lá vai o fã da Estrada do Som doente, no carro dele. Credo. Ainda bem que ele não me olhou. Ixi, vai estacionar ali. Então, galera. Vai de seu grande cabeça, né? Vê se dá para comparecer na Estranha da Nova área FM, que está chegando aí. E amanhã, né? Tem a festa da Itamaraty com a terceira coluna, né? E agora nós vamos para a Estrela do Som. Minha antiga radiola do coração, né? Mas ficaram os amigos, né? Época, quando eu era fã da Estrela, época de Otão José. É a vida que segue. É assim mesmo. Então, vamos chegando isso aqui, né? Estrela do Som batendo aí na qualidade. E é muito bom o movimento reggae de radiola se movimentando. Galera, quando escutou o prefixo da Estrela do Som, fica até erropiado, né? Vamos chegar. E aí, galera, o Xeratô. Vamos ali. Aí, o Xeratô. Olha o pé aí. E aí, o Xeratô. E aí, o Xeratô. E aí, o Xeratô. O que é isso? 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 O que é isso?